O atacante Erison, do Botafogo, foi negociado com o Kawasaki Frontale, do Japão, por 3,5 milhões de dólares. 17,1 milhões de reais na cotação atual, informou o canal do Nikola nesta segunda-feira. Ainda de acordo com Nikola, o Glorioso ficará com 60% deste valor, referente à fatia dos direitos econômicos que o clube tinha. Assim, Asaf Alvinegra vai embolsar 2,1 milhões de dólares, aproximadamente 10,2 milhões de reais. Erison chegou ao Botafogo em 2022, após se destacar pelo Brasil do Rio Grande do Sul na Série B, e marcou 15 gols em 34 jogos com a camisa Alvinegra. No ano passado, atuou por empréstimo no Estoril de Portugal e no São Paulo. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.